Olá pessoal, seja mais uma vez bem-vindos aqui ao canal para mais um vídeo. Hoje quero dar aqui uma opinião, uma opinião não, quero compartilhar com vocês, né? Que quer vir aqui para Portugal, que quer morar em Portugal. Tenho aqui para vocês duas profissões, que vocês vão morar em Portugal e não vão gastar nada, vão só ganhar. Não vão gastar com aluguel, com a renda, né? Não vão gastar com a luz, não vão gastar com a água, né? Então tem aqui para vocês duas profissões, para vocês que querem vir juntar dinheiro. Vou deixar aqui duas profissões para vocês juntarem dinheiro. Vocês vão juntar dinheiro, vão conseguir juntar dinheiro. No mínimo, no mínimo, 60 mil reais no Brasil, vocês vão conseguir juntar. Certeza absoluta, isso é absolutamente possível. Muita gente vai falar, não é possível, não existe essa possibilidade, não tem como. Tem sim pessoal, tem. E eu vou dar a dica para vocês. Vamos para a vinheta do canal e eu já volto para dar a dica para vocês aí. Pois então pessoal, voltando aqui ao assunto, como você vai morar em Portugal, viver aqui em Portugal, trabalhar em Portugal, sem gastar com renda, sem gastar com luz, sem gastar com água, né pessoal? Pois é, eu estou trazendo essa dica aí para você que quer juntar dinheiro. Primeiramente a dica vai para a mulher, mas vou avisando já pessoal, tem que trabalhar, ganhar dinheiro dá trabalho. Aqui tudo é ganhado no suor, é na base da luta, preguiçoso aqui não ganha não. Então o primeiro é para a mulher. Como que a mulher vai fazer para trabalhar aqui em Portugal e ganhar dinheiro e não pagar aluguel e não pagar luz e não pagar água? Profissão cuidadora de idosos ou interna. Ela vai trabalhar em uma casa, cuidar de um idoso ou dois, vai ter que fazer todas as tarefas da casa, vai ter que fazer comida, vai ter que limpar a casa, cuidar dos velhinhos, que são velhinhos, idosos são os velhinhos. Vai ter que fazer comida deles, vai ter que trocar eles, se for acamado vai ter que dar banho neles, fazer toda a higiene pessoal. O trabalho é difícil pessoal, o trabalho é difícil, mas a cuidadora de idosos interna está ganhando em média 1.300, 1.400 euros livre pessoal. Isso é livre, livre, porque tem tudo, nem a comida a pessoa não vai gastar. É interna, pode ser que tenha uma folga por semana ou duas folgas ou uma folga e meia, isso tudo depende de onde você vai trabalhar, da patroa ou do patrão. Isso é trabalho particular, não é por empresa. A empresa vai te pagar bem menos que isso. Mas dá para você juntar, se você ganhar 1.400 euros de interna, você não vai gastar com comida, você não vai gastar com luz, você não vai gastar com água, você não vai gastar com renda. Então você tem possibilidade de mandar para o Brasil 1.000 euros todos os meses. Em um ano você vai mandar mais ou menos 12.000, 12.000 vezes 5, 60.000 reais. Então é a primeira possibilidade para você mulher. Agora para você homem, dica importante para você homem, como que eu vou fazer para juntar 60.000 reais aqui em Portugal, como que eu vou fazer isso? Não há mais, não tem possibilidade. Tem pessoal, a dica para você homem ou para você casal, serve para você casal também. Porque às vezes tem muita gente que é casado, pensa assim, ele vai dar a dica só para solteiro. Não, vou dar a dica para casado que pode também trabalhar, viver, viver. Viver que eu digo é, você vai comer bem, você vai beber bem, não vai passar necessidade e ainda vai o casal juntar o casal. Estou dizendo a dica para o casal. E o casal vai juntar 60.000 reais no Brasil. Qual é essa profissão que o casal consegue juntar 60.000 reais? Qual é essa profissão que o casal não paga renda, não paga luz, não paga água? Tem essa profissão em Portugal? Raro que tem. É uma profissão que muita gente dispensa. Por quê? Porque dar trabalho é difícil. Não é fácil, pessoal. Não é fácil. Já falei. Ganhar dinheiro aqui em Portugal não é fácil. Aqui todo mundo pensa que ganhar dinheiro é só chegar e juntar rodo. Porque é assim, não é não. Então, a minha dica para o casal é trabalhar de caseiros. Um casal de caseiros aqui em Portugal depende, né? Tudo é combinado, é igual eu já falei. Depende. Não é trabalhar por empresa. Trabalhar particular diretamente com o dono. Trabalhar numa vivenda, na vivenda não. Trabalhar numa quinta ou trabalhar numa herdade. O casal de caseiro. Quais são as funções do casal de caseiro? A mulher geralmente é cozinhar, é cuidar da limpeza, é fazer essas coisas todas. É cuidar de horta, cuidar de pequenos animais, galinha. A mulher tem muitos locais aí que paga entre 800 e 1000 euros para a mulher. E o homem? Qual é a função do homem de trabalhar de caseiro? A função do homem de trabalhar de caseiro numa quinta ou numa herdade, depende do tamanho da herdade. Depende do que a herdade faz, né? Pode ser ter que trabalhar com o trator. Pode ser ter que alimentar animais, né? Quando é trabalhar com animais, é com gado, é com cavalos, é porcos, essas coisas. É trabalhar no campo, fazer plantações, né? Então, tudo isso é a função do homem a trabalhar no campo como caseiro. E quanto está ganhando um homem para trabalhar no campo como caseiro? Pessoal, um homem hoje em dia para trabalhar no campo como caseiro varia entre 1200 a 1700, 1800, por aí. Eu vi um anúncio, não vou falar qual plataforma foi, que estava pagando 3 mil euros para o casal. E 3 mil euros, o que que inclui nesses 3 mil euros? Já vem livre da renda, que tem a casa para o caseiro morar, vem livre da energia, que é a luz, vem livre da água. O casal só vai gastar com o que? Comida. E 3 mil euros para um casal é muito dinheiro. Dá para ele juntar tranquilamente o casal todos os meses, se ele ganhar 3 mil euros, mandar no mínimo 1.500 euros para o Brasil, não é? Então, dá muito dinheiro, dá mais de 60 mil reais por ano para se ganhar aqui em Portugal o casal. Então, é isso aí pessoal, vá pesquisando, pesquise nas plataformas aí, se você não acredita, eu posso até deixar um link ou não aqui embaixo, de certas ofertas de trabalho, desses trabalhos para vocês. E é isso, essa era a minha dica de hoje para você que quer trabalhar aqui em Portugal e ganhar dinheiro, ganhar dinheiro economizando. Mas eu digo pessoal, é trabalho duro, não é fácil, tem que ter disposição, tem que ter, não vou dizer nem o dom, porque isso não é o dom. Tem que gostar de campo, tem que gostar de animais, a mulher tem que gostar de idosos, que for trabalhar cuidadora de idosos, não é trabalhar em lar. Em lar não paga isso, eu já falei bem, é particular. Tem que gostar dos idosos, tem que ter muita paciência, não pode ser aquelas pessoas enjoadas, porque cuidar de idosos dá trabalho, porque minha esposa já cuidou, dá muito trabalho. Se for acamado, o trabalho é a triplicar, mas vale a pena, se a pessoa tiver força, disposição, fé, paciência, ela consegue juntar dinheiro e chegar lá, a cumprir, né, conquistar os seus objetivos. Então é isso aí pessoal, ficou a dica de hoje para vocês, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, dê o seu joinha, para mim fazer mais vídeos sobre esses temas assim. Se não for inscrito, se inscreva no canal. Obrigado a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.